e olha aqui que é uma parte mais baixa o rio encheu lá se tivesse carro na garagem chegava no vidro olha e encheu a garagem aqui olá pessoal tudo bem com vocês mais um dia em pomerode choveu viu a chuva não para agora deu uma esteavinha parece de uma paradinha mas cai um pingo aqui um pingo lá não sei se tem risco de enchente mas mesmo aqui viu o rio daqui tá muito cheio vou mostrar para vocês lá vem e olha o rio como é que tá lotado e veio até aqui pertinho aqui que a câmera não vai mostrar mas tá encostado aqui na realidade falta 3 metros uns 3 metros para ele chegar aqui ó transbordar e hoje eu vou dormir lá para cima não vou dormir aqui embaixo não é muita água descer tá bem alto em tá bem alto rio encheu de novo e lembra dia desse que eu filmei é brincadeira não e já mais de dois metros de rio subindo e lá veio a chuva de novo muita água bem alto rio mas tá parece manso né manso porque aqui não tem pedra não tem cachoeira mas tá bem bem cheio e olha aqui que é uma parte mais baixa o rio encheu lá se tivesse carro na garagem chegava no vidro olha e aí pessoal faço o corte aqui para pedir o gostei joinha positivo o like o nome que você quiser dar é importante para o canal ser oferecido para outros mais um dia pessoal choveu para caramba quer dizer na verdade não chove já quase 24 horas o rio já baixou bem eu tô aqui ainda no pátio aqui do teatro municipal já faz uns 15 dias 16º dia em pomerode hein é uma bela estádio vamos ver como é que tá o rio se ele baixou mais um pouco vamos lá hoje estou completando 68 anos de vida muito grato né papai do céu pela saúde que eu tenho pela disposição por tudo que acontece comigo eu sou só gratidão e desde já agradeço a todos que vão lembrar do meu aniversário aí vão lembrar não né alguns vão saber porque eu tô falando 13 de outubro de dois mil e vinte e três é esse o dia hoje e lá vamos andar mais um pouco o boletim de hoje aí dia treze de outubro de 23 do jeito que o rio sobe ele desce ele chegou até aqui em cima onde tá sem vegetação tá vendo dá pra ver bem é onde começa a vegetação até aqui veio a água até os galhos dessa árvore que tem os panos algumas coisas presa já baixou bem e agora a garota aumentando eu vou me recolher aqui é o museu pomerano viva pomerode e aqui tem a história da da cidade esse complexo rick era uma fábrica de laticínios que deu início que deu início ao local aqui algumas construções ainda estão preservadas o quinto filho do casal nasceu em 34 então tem a história da família da fábrica dos laticínios e aqui a região de pomerano pomerânea lá na europa e aqui onde tudo começou a bandeira de pomerode a figura típica a fábrica de laticínios hermandique ele era assim este prédio no início do século 20 e hoje ele tá assim que é onde é o museu esse é o quebra nozes é um soldadinho de madeira envolto em uma simbologia riquíssima cultivada especialmente na alemanha de simples utensílios para descascar nozes e avelãs tornou-se um dos simples natal mais famosos na alemanha há uma década também pomerode e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto